Agora fechando o carro Vendez, nós estamos aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Afinal de contas, chegou a sua hora de levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro. E esta é a semana para você levar o seu Volkswagen zero quilômetro aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Olha só a primeira oferta. Para esta semana, tem gol 1.0 completo a partir de R$ 39.990. A partir de R$ 39.990, para esta semana, Jetta 1.4 tem bônus de R$ 10.000. Isso mesmo, Jetta 1.4 com bônus de R$ 10.000 para esta semana na linha zero quilômetro da Vox Volkswagen da 15 de novembro. A Maroc 2018 tem taxa zero. A Maroc 2018 tem taxa zero. E up a partir de R$ 42.240, mais taxa zero. Isso mesmo, mais taxa zero. E não dá para perder a super semana de ofertas da linha zero quilômetro da Vox Volkswagen. Porque nesta semana, tem toda a linha Vox com uma pequena entrada e taxa zero em 24 meses. Não dá para perder. Afinal de contas, esta é a sua hora. Esta é a sua vez de levar um Volkswagen zero quilômetro para a sua garagem. E Volkswagen zero quilômetro é aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro. A Vox Volkswagen da 15 de novembro. A Vox Volkswagen. Legenda Adriana Zanotto